Márcio, mais uma semana de trabalho, bastante frio em Atibaia, mas para quem quer conquistar e buscar o melhor, não tem obstáculo não, né? É verdade, acho que 4 graus chegamos até aqui, é muito frio, mas faz parte, né? Então a gente está preparado, estamos trabalhando muito forte aí, de manhã e de tarde, então não dá para ficar arrumando desculpas, então os jogadores estão bem focados, estão bem preparados aí para buscar mais um grande jogo, uma grande vitória. Muita gente pode achar que, olhando a tabela de classificação ali, falar que pode ser um jogo fácil enfrentar o Pérolas Negras, mesmo sendo no Rio de Janeiro, mas esse campeonato já mostrou que não tem nada disso, né, Márcio? Ah, não podemos cair nessa armadilha, né? A Pérolas Negras foi campeão da Copa Rio, tem jogadores que jogaram aqui em São Paulo, no Rio Claro, Palmeiras, clubes que eles fizeram base, então é uma equipe muito qualificada, tem um grande treinador, então não tem jogo fácil, vai ser duro, vai ser difícil, mas estamos preparados aí para poder fazer um grande jogo. nas duas últimas partidas você pôde repetir a escalação diante de Oeste e Cé Norte, agora você não vai ter uma peça ali, o Vitinho, cumprir suspensão. Muda muito a configuração da equipe sem o Vitinho ali? Ah, você perder o Vitinho sempre é muito complicado, né, é um jogador que é difícil você repor, né, não tem peça, né, ele é um jogador que tem muita qualidade, o cara que pensa na frente, mas eu tenho o César, tenho o Jesus, são jogadores aí que estão trabalhando muito forte nesse esquema, entendeu, tem o Adenilson, então assim, não muda a nossa plataforma, vai mostrar a força do nosso elenco e a gente sabe que vai ter peças que vão ter que rodar, então é importante, é preferível perder ele agora do que lá na frente. Seja um grande jogo no Rio de Janeiro. Obrigado.